O que é a União? E o que é a dos Estados? A gente não encontra muito referência ao que seria do município ou do Distrito Federal, muito embora tenha muitos bens que estarão em nome dos municípios do Distrito Federal. O que eu quero que vocês guardem desde já é uma regra. Aquilo que não é de ninguém é de quem? Isso que é importante que vocês guardem desde uma vez. Olha só, meus caros, vocês já ouviram falar naquelas famosas terras devolutas? Que tem uma grande discussão do que seriam as terras devolutas, mas em outras palavras, são aquelas terras de ninguém. São aquelas terras que já pertenceram no passado à coroa portuguesa e que depois foram repassadas ao Brasil e não se sabe de quem que é. Aquilo que não é de ninguém é do estado em que estiver localizado. Aquilo que não estiver de ninguém, que não for de ninguém, se está localizado em Minas Gerais é de Minas Gerais, se está localizado em Bahia é da Bahia, se está localizado lá no Pará é do Pará. Muito bem, mesma coisa no Distrito Federal. Então o que não é de ninguém pertence aos estados. Para eu poder falar com vocês o que é bem da União, eu queria novamente, através dessa nova imagem, mostrar para vocês aí, olha, nós temos aí a União, o estado de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte. O que pertence a Belo Horizonte? Tudo aquilo que está em nome de Belo Horizonte pertence a Belo Horizonte? O que pertence ao estado de Minas Gerais? Tudo que está em nome do estado de Minas Gerais, mas vocês vão ver que a Constituição elenca algumas coisas, como dos estados, por exemplo, algumas águas, alguns rios, a Constituição vai elencar que são dos estados. O que é da União? Algumas águas, alguns rios, praias, por exemplo, marítimas, vamos ver isso? Nós vamos ver que são da União. Muito bem, meus caros. Continuando aqui, então a Constituição vai nos falar alguns bens que pertencem à União, alguns bens que pertencem aos estados, ela não vai falar quais bens que pertencem aos municípios, mas eu quero que você guarde aquela ideia de que o que não é de ninguém pertence ao estado em que esteja situado. Muito bem. Vamos lá, meus caros. São bens da União. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Tudo que está em nome da União é da União. Tem lá uma viatura da Polícia Federal que está em nome da União? Então é da União. Tem lá um prédio onde funciona uma Justiça Federal que está em nome da União? Então é da União. E se a Justiça Federal comprar um novo prédio? Vai ser da União. E se a Justiça Federal comprar, e se a União comprar novas viaturas pra Polícia Federal, pra Polícia Rodoviária Federal? Vai ser da União. Muito bem. Então o que pertence à União atualmente e o que vier a ser atribuído. Até aí, tranquilo. Continuando. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. Meus caros, o que é terra devoluta? Terra devoluta é aquilo que não pertence a ninguém. Já foi lá há muito tempo atrás da coroa portuguesa e atualmente não pertence a ninguém. O que não é de ninguém é de quem? Já disse pra vocês. Não é do estado em que estiver localizado. Mas no caso das terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, aquele local próximo à fronteira indispensável à defesa da República Federativa do Brasil, essas terras devolutas não são dos estados. Essas terras devolutas são da União. A terra que não está em nome de ninguém, indispensável à defesa da fronteira, não é do estado em que está localizado, é da União. Muito bem. Fortificações. Olha um forte aí na Amazônia. Aí tem um forte, olha. Fortificações e construções militares. Então as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. Muito bem. Das fortificações e construções militares. Então nós temos aí uma fortificação. Esse slide, logo ao meu lado, esse primeiro slide aqui ao meu lado, onde vocês podem ler aí a Amazônia, é uma fortificação. É uma fortificação militar isso aí. Olha que interessante. Muito bem. As vias federais de comunicação, qualquer via que seja federal, como essa via que nós estamos observando aí, se eu não me engano é a via 381, são todas pertencentes à União. Então as fortificações militares e as vias de comunicação são todas pertencentes à União. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.